Olá, bom dia. Que bom que você está aqui. Eu te desejo a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e quero te convidar a orar comigo e clamar ao nosso Senhor para que nos ajude a atravessar este deserto de provações. Vamos entregar as nossas dúvidas e as nossas preocupações ao nosso Pai e pedir que Ele carregue o fardo pesado das nossas costas para nos trazer o anívio e o refrigério da alma. Então fique à vontade para fazer o seu pedido de oração para Deus, que nós vamos orar por Ele. Curta e compartilhe esta mensagem para que ela abençoe nas vidas. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, leve embora todas as minhas dúvidas e preocupações do amanhã e me traga a Tua paz em nome de Jesus. Repita com fé, amada, e entregue para Deus. Senhor, leve embora todas as minhas dúvidas e preocupações do amanhã e me traga a Tua paz em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te entregar tudo o que somos e tudo o que temos e descansarmos em Tuas promessas. Ó Senhor, toma conta de nós, cuidando da nossa família e das nossas vidas, dos nossos problemas e dos nossos sonhos e projetos. Te entregamos agora o nosso coração humilde e quebrantado e Te pedimos a força para seguirmos o caminho que traçou para nós. Traga a Tua paz, meu Deus, a paz que conforta a nossa alma, o Teu amor que conforta o nosso coração, o Teu perdão, meu Deus, que limpa nossas mais profundas feridas e que destrói a nossa mágoa e desfaz tudo aquilo que nos aprisiona o passado e que nos impede de seguir adiante. Ó Pai querido, estoura nossas velhas estruturas e renova nossa alma através do poder do Teu Espírito Santo. Modifica o nosso ser, meu Pai, e nos molda como um vaso de barro para nos transformar em novas criaturas. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos contigo atravessar todos os obstáculos do nosso caminho e vencer através da força do Teu Espírito Santo. A luta é grande, meu Pai, e somente com a Tua ajuda é que nós vamos conseguir. Derrama então, Senhor, a Tua graça sobre nós. e nos enche com a Tua fatura e com a Tua abundância. transborda a nossa vida com a Tua prosperidade. Abre todas as portas com a Tua luz e tira as trevas do nosso caminho. Reconstrói, Senhor, Reconstrói, Senhor, os casamentos que estão se acabando. Traga o Teu enorme e restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Desfaz com as brigas e confusões. Elimina todo o medo e angústia do amanhã. Coloca a força, Senhor, sobre este chefe de família para que ele possa sustentar o Teu lar. Concede um emprego e uma boa renda para ele prover a Sua casa e pagar todas as Suas contas. Porque o Senhor é o meu pastor nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 144, versículo 1 e diz assim, Bendito seja o Senhor a minha rocha que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Pai amado, Pai amado em nome de Jesus nós queremos ser treinados e moldados por Ti para enfrentarmos com fé a nossa guerra diária. traga Tuas armas, traga Tuas armas, Senhor e nos ensina a ganharmos as lutas com a Tua palavra e a nos defendermos do inimigo com a Tua espada da justiça e a derrubarmos o gigante com a nossa fé. Fortaleça, meu Pai, a nossa confiança em Ti para não fraquejarmos diante dos obstáculos. Coloca a Tua unção de poder sobre nós, derrama o Teu Espírito Santo em nossas vidas e destrói com tudo aquilo que não provém de Ti. Somos fracos, meu Pai, mas o Senhor é que nos fortalece. Então nos guia, meu Deus, pelos Teus caminhos e afasta os inimigos que tentarem sobre nós. Abençoa a nossa casa, prospera o nosso lar, restaura os relacionamentos em crise, fortalece a sua união, toca o coração dos nossos filhos e tira todos os vícios e as más companhias. Abre as portas, Senhor, para quem procura um emprego, concede esta bênção e faz de honrar a Tua fatura e prosperidade em Sua casa. Libera os caminhos, meu Deus, que estão fechados, ilumina os Teus passos e traga a Tua abençoada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma, chegará à Tua tenda. Porque os Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. O loei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos o controle total das nossas vidas a Ti. Livra-nos, Senhor, de tudo o que não pertence a Ti e nos preenche com toda a Tua glória. Fortalece-nos, Pai querido, para que possamos seguir os Teus passos e assim trazer o Teu reino dos céus aqui na terra. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Música 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 Amém.